Olá pessoal, nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês como criar um descompactador de arquivo simples, usando o Fusion. Bom, primeiro o arquivo que eu vou estar descompactando é o apostila.doc, eu tenho aqui compactado já, pesando 108k, certo? E desse compactado aqui, ele está pesando 612k, tá? Bom, então, para quem não entende muito de Fusion, eu aconselho estar assistindo as videoaulas de introdução que tem aí no site da Mundo Tutorial, certo? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai criar um novo arquivo, tá? E no frame 1, a gente vai adicionar um button, certo? A exceção button. Vai clicar duas vezes sobre ela, para a gente estar editando aí o texto. E digitando aqui, descompactar. Ok. Agora a gente redimensiona aqui para o texto não ficar cortado, certo? Alinha aqui o objeto no frame, no centro horizontal, certo? A gente adiciona agora outro objeto. A gente... o nome do objeto é zip object, tá? Essa aqui é a extensão que a gente vai estar usando para descompactar o arquivo. Então, a gente clica duas vezes sobre ela, tá? E aciona ela aqui no frame, ok? E pronto. Agora a gente vai partir para a área de configuração aqui do nosso frame, tá? Então, a gente vai lá no Event Editor. A gente vem em New Codition. Tá? A gente faz a ação de Button Click Edge. Aqui, ó. Clicando com o botão direito sobre o botão. E selecionando o botão click Edge, tá? Então, é uma condição. Quando o botão for clicado, então ele vai primeiro abrir o arquivo zip, que a gente quer que ele descompacte. Tá? Então, primeiro ele tem que abrir esse arquivo. Então, a gente vem em Open Zip. Em Zip Patch, a gente vai digitar appdir, cifrão, certo? É porque o app de cifrão. O app de cifrão serve para dizer que o nosso arquivo que a gente quer descompactar está na mesma pasta que vai estar a nossa aplicação, tá? Por exemplo, se eu salva a nossa aplicação no desktop, então isso daqui vai estar o endereço do desktop, tá? Então, aí depois do cifrão a gente digita mais, abre aspas e o nome do arquivo. Tá? Que vai ser, no caso aqui, apostila.zip. Foi o arquivo que eu compactei, tá? Então, ele já vai colocar aqui o caminho de onde vai estar a aplicação, tá? Que eu vou salvar no desktop. Então, ele já sabe que a apostila.zip já vai estar no desktop. Então, ele vai pegar esse arquivo aqui, ó. A apostila.zip, só com esse comando aqui, tá? Então, a gente vai dar um OK. Ele vai, então, primeiro abrir o arquivo. Depois de ele abrir o arquivo, ele vai descompactar. Então, a gente clica novamente sobre a coluna aqui do zip object. A gente vem na opção unzip e unzip arquivo, tá? No zip arquivo, ele vai pedir o patch destination patch, tá? Que é onde vai ser extraído. Então, a gente digita aqui, entre aspas, c, c, dois pontos, barra invertida, tá? Para ele extrair no meu diretório aqui, no caso, é raiz, tá? Que vai ser no disco c. A gente podia estar colocando outra passo aqui, tá? Pode colocar qualquer passo que a gente quiser. E dando um OK aqui. Pronto. Agora, quando a gente clicar, ele já vai abrir o arquivo e vai descompactar o arquivo para o c, dois pontos, tá? Então, eu vou salvar a nossa aplicação desktop, clicar em build, tá? E vou salvar como app1, ok? Salvar. Então, ele vai criar para mim o executável aqui, ó. App1.exe, tá? Eu vou até deletar o apostila.doc, tá? E vou abrir aqui o disco c pra você ver que não tem nada aqui, ó. Tá? Então, eu vou abrir agora o app1.exe, certo? E vou clicar em descompactar. E, ó. Ele descompactou o arquivo aqui no c, ó. Apostila.doc, tá? Então, ele pegou o arquivo aqui, ó. Ele sabe que está no mesmo diretório. Então, com app.d ele já mostra o caminho, tá? E isso, basta colocar o nome do arquivo. Que ele vai saber que está no diretório. Então, ó. Ele já abriu o arquivo. Descompactou o arquivo aqui, ó. Nosso c dois pontos. Bem simples, né? E você pode estar fazendo aí, é... Compactando também, ó. Zip. Add the file. Add the file. Add the file.es, tá? Add... Tem como adicionar até uma pasta aqui, ó. Inteira. Certo? Então, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. E até a próxima.